E aí pessoal, beleza? Vamos lá então. Groove Valdeci de Moura 6 já, hein? Groove facinho, simples, bem legal, dá pra você colocar nas suas músicas aí. Vamos lá. E aí Simplesinho, né pessoal? Só de ver, vocês já pegaram. Mas vamos lá então a nota. Começa no Si, beleza? Si, 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 Lá, Si, Si, Lá, Si. Você faz um cromatismo aqui simplesinho. Aqui você faz um outro cromatismo no Mi. Mi, Fá, Fá, Cílio. Então é simples, ó. Preste bastante atenção na pegada da batera. A gingada. Não é fazer um negócio quadradão, entendeu? Não, tem os abafados. Beleza, pessoal? Então vamos estar pegando, preste atenção no swing, tá? Porque não é fazer um negócio quadrado. É aplicando aqueles abafados que a gente tem passado, tá? Que vai ficar legal. Valeu, abração, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau, tchau.